Quando você falou que ia lançar o seu curso online, eu falei, meu Deus, tem que fazer esse curso. E foi o melhor investimento da minha vida. Então, a cada dia, estou melhorando mais e mais e, nossa, as unhas vão ficando perfeitas. Então, ninguém fala que é alongamento, quem vê, né? Então, a cada dia, minha gente está lotada. Tanto é que eu faço unha até 11 da noite. Então, eu tenho unha de segunda a sábado até a noite. E, nossa, fez toda a diferença na minha vida. É gratidão, né? Porque eu não esperava que fazendo unha na minha própria casa, né? Eu poderia ganhar bem mais que uma professora, né? E é o que está acontecendo. Tanto é que não estou pensando em nem voltar a dar aula mais. Então, estou amando e você fez toda a diferença na minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.